Aplausos 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 Pai, mãe, um tempo, ai, pai, mãe, um tempo, ai, mãe, pai, um tempo, ai, quando tá doido Pai, mãe, um tempo, ai, pai, um tempo, ai, pai, um tempo, ai, os filhos da alugração São cinco meninos, são cinco destinos E o homem é santo pra dar, e a família pra nadar São cinco meninos, três meninas, dois meninos Cinco lutas pra cantar, tanto amor pra festejar São cinco meninos, três meninas, dois meninos De volta e de cá, o Fernando e de mamar Liliana e Antônio, como amor fizeram-lhe Organiza só se lá, e um Deus pra ser lá Destinos, histórias pra mudar, orquestra pra tocar Estão com cinco dedinhos, cada um com a sua função Cada um com o seu tamanho, com o seu jeito de ser Hoje eu olho de que bom, que bom, eu tenho cinco meninos Destinos, histórias pra mudar, o povo pra lidar São cinco meninos, três meninas, dois meninos E o転o que é santo pra juda, que a família pra nadar Vai, mãe, vai! Vai, mãe, des Mate! Vai, mãe, vai! Vai, mãe, des Mate! Vai, mãe, vai! Vai, mãe, des Mate! Vai, mãe, vai! O que é isso? Mas serás com quem disse não entender agora, vai entender mais adiante.